Música Pessoal, todo bom resultado tem um trabalho e um trabalho com acompanhamento técnico por trás. Aqui na Fazenda Conceito da Oxen, nós temos três itens que a gente trabalha muito forte. Primeiro, pastagem. Então a gente cada dia mais cuida, aproveitar o máximo do potencial do pasto. Segundo, nutrição. Terceiro, apartação. Hoje nós estamos aqui com o Felipe da Belma e ele que nos acompanha e que nos assessora com toda a parte nutricional. Esses animais no fundo, eles estão indo para o confinamento. Esses animais estão aqui há 12 meses, entraram com uma média de 7 arrobas e estão indo para o confinamento com 15 arrobas. E o Felipe vai falar aqui para a gente qual que foi o procedimento para a gente poder conseguir a pasto esse resultado. Como é que foi, Felipe? Fala para a gente. Esse resultado aqui foi através de um proteinado nosso, o Lambisque. E a gente usou três tipos de produto aqui, mas todos 0,1% de consumo. Porque a gente tem produtos para cada etapa do ano, cada período do ano. Então a gente usou três produtos aqui, 0,1%, desde quando chegaram esses animais na fazenda, até agora a saída para o confinamento, com 15 arrobas depois de 12 meses. Gente, isso foi possível? Voltando com um bom resultado com o pasto. Se a gente judia do pasto, o que acontece, Felipe? Não tem pasto, aí a nutrição não salva, né? É um dependendo do outro. E pode aumentar o custo final do boi para sair para o confinamento, né? E já fica o negócio fora da propriedade, já fica fora os custos, já vai ultrapassar, então já não fecha a conta no final. Então os dois têm que andar juntos, tanto o pasto quanto a nutrição. Não tem como você ir só na nutrição e não cuidar do pasto também, né, Júnior? Exatamente. E uma coisa assim que nós erramos. Eu confesso, no início, a gente errou com a apartação. Aí o Felipe veio e nos ajudou. Então a apartação é fundamental. Você tem que ter o domínio dos módulos, tamanho de pasto, para que você possa adequar a quantidade de animais para esses módulos. E que não pode haver competição. Então, tivemos alguns problemas aí, de ter os animais dominantes, esses animais despontaram, e os animais que eram fundos, eles sempre ficaram fundos. Então esse período, foi um período aí que a gente teve um custo a mais aí. Mas com a assessoria do parceiro, a gente teve aí um bom resultado. Isso aqui é um resultado de 12 meses que a gente vem trabalhando a nutrição. Olha para você ver o resultado desses bois, que chegaram bezerros na fazenda e estão saindo bois, né? Depois de um ano na propriedade. Então é muito gratificante você ver um trabalho bem feito, da parte de nutrição e da parte de manejo da fazenda também. Eu como produtor, também estou bastante satisfeito, que existe uma expressão que é o boi bolinha. Porque quando eu for para o confinamento, eu preciso de resultado também. Então os animais estão deixando resultado, e ele não está indo um boi bolinha. Então lá no confinamento, esse animal tem caixa, ele tem carcaça, para poder chegar a esses 21, 22 arroba. O lote anterior deu a média de 21,6 arroba, com 58,25% de rendimento de carcaça. É isso que o produtor busca, colocar carcaça no animal, para exatamente quando chegar no confinamento, ele ter um desempenho melhor ainda, para ele não estabilizar o ganho de peso dele. Aqui é um boi que já está com a carcaça pronta, ele só vai dar um acabamento no confinamento. É o que todo confinador quer, pegar um boi carcaçudo para dar um acabamento nele só. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri